Oi gente, aqui é o Abissão, vou tentar mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu tô aqui com o Poké E aí galera, aqui é o Poké Pra gravar com vocês, o Lucky Block PVP aqui no canal novamente, né E estamos aqui com um mapa diferente Galera, eu tô sem skin porque, não sei porquê, velho, mas eu já reabri o Mine, já saí do server, já me matei, já fiz mil coisas e não volto Sequência do Herobrine, mano É coisa do Herobrine Ó, vocês tão vendo aqui, ó, vocês tão vendo aqui, ó, foi por causa disso daqui que ele colocou no mapa Se não tivesse aqui no mapa, não ia acontecer isso Mas beleza, galera, esse mapa aqui foi feito, tive o nome dele, é o Nerd Curioso Ataque a skin dele E temos aqui, ele colocou Oi Bianca, sou seu inscrito desde quando visse o canal Parabéns pelo canal, então jogue e ganhe por mim Pense em mim, olhe por mim, liga pra mim Ó as ideias, mano Qualquer problema com o mapa, desculpa, esse é meu primeiro mapa Eu nem sei construir, sou muito ruim Nossa, é mó bom, velho, isso daqui é muito bom pra mim Mano, pelo menos, vocês não tão ligados, galera Eu sou uma desgraça, sou uma desgraça Mano, se essa construção fosse mulher, eu pegava, velho Olha isso Olha o naif da construção, velho Ah, você é louco, mano Ai, ai E aqui a gente tem algumas coisas bonitas, né Então aqui tem a cabeça dele Aqui tem a cabeça do... É do Total essa cabeça, não é? Não sei É porque, tipo assim, eu sempre gravo com o Total, galera Sempre gravo com o Total isso daqui Mas dessa vez eu vim sem o Total, porque o Total não merece mais... Mentira, é porque eu já gruei umas 5 vezes pra ver com o Lucky Block do Total Porque o Pov é bonito, por isso Ela falou que ele é mais bonito que o Total, o Total não merece Então beleza, galera A gente vai entrar aqui, ó Quer ver, ó Olha que da hora Eu vou no time vermelho Você vai em qual time? Você vai no azul, né Ah, eu tenho escolha É, não tem muita escolha, mas tudo bem Vou dar aqui o spawn point Como é que faz? Ah, eu fui pro spawn Ai, meu Deus Não, só dá barrispão point Eu pensei que tinha ali no botãozinho ali, sabe? Eu tô ligado Game roll Burra demais, menina Game roll Keep inventory True Beleza Tô ok Você sabe como funciona isso aqui? Não sabe, né? Eu sei, mano Eu já assisto o seu canal, mano Aí sim, hein, mano Você é louco, mano Se não assiste o meu, não assisto o seu Ai, galera Então vamos lá Vamos começar? Podemos? Vai, vai Pode, pode, pode Só bora Começou, começou Então vamos embora, mano Uma ovelha aqui pra me acompanhar Vai ser a ovelhinha da Sark Você tá ferrada, mano Não pode usar item de Lucky, tá? Não, eu sei Já pegou a última, né? Eu acompanho Ah, já Sei lá Não sei Será? Óbvio que você já pegou Não, certeza Nossa, mas ainda? Não, para Caraca Ele tá usando hack, galera Não vale isso daí, não Eu tô usando hack, mano Eu te tenho um Lucky Block, velho Ai, meu Deus do céu Nossa, mano Pode usar bichinho? Pode ou não pode? Pode, mas ele vai te atacar, velho Mas suave Não, não ataca Ai, ai Nossa senhora Meu, eu sou muito sortuda, galera Morre não Ele tá bugado Nossa, mas diamante Como assim, velho? Eu já tô tipo Fulgando Caraca, o fulgando é bugado Graças a Deus Senão ele ia expludar Ah, não, mano Expludar é bom, né? Expludar é muito inteligente Ai, ovelhinha Eu te amo Mas você não fica me atrapalhando, não Vamos lá Meu Deus, velho Ok, já é Mano, você não tem noção, velho Você não tem noção, cara Ah, florzinha não, mano Florzinha é coisa de Curios Airentes Desculpa Ó, você fica de boa É um tempo de cruzeiro, tá, galera? Ó, peraí Vamos pegar aqui umas coisinhas bonitas que veio, né? Caraca, mano O gato comeu meu look block, velho Sério? Eu coloquei o look block no chão O gato passou na frente e sumiu Boa, cara, boa Você é o look, tio Caraca, eu não consigo quebrar Porque eu vou conseguir quebrar, deixou Ah, nem Já era pra mim Nossa, batata boa, parabéns Pode dar barra kill Quando fica dentro dessa obsidência chata? Droga Pode, pode fazer o que você quiser, cara Então vou Barra game mode 1 Ué, mas eu tinha dado Não, mano Que viagem Deu Ó, barra, give, poke, br, bibi Hã? Que? Oi? Tô entendendo Não sei de nada Nem eu Você é louco, mano É, você fica de boa Você já tem item bom aí, velho? Ah, eu não vou te contar Só vai ver na hora do PVP Não, demorou então, velho Você também só vai descobrir se eu tenho Não, não tem madeira aqui, não? Uh, louco, meu Aí sim, galera Que triste, mano Deixa eu limpar aqui, sai Tem muita grama aqui, velho Não gosto de grama Ah, não Não, buguei Você bugou? Não Tá, tá, você buga Caraca Você é louco, hein, mano Eita, você caiu pra fora do mundo É, eu tô ligado Pera Ah, não, bugou de novo Nossa, é um bloco de diamante Caraca, eu te dou um estreco Eita Você ouviu o raio Ai, não Meu bloco foi embora O quê? Eu ouviu o raio Você ouviu o raio? Nossa, xixi, xixi Ô, ok É o seguinte, cara Eu não queria te falar, não Mas se eu ouvi a madeira Pra mim vai ser sacanagem Madeira? Também preciso Então, mano A gente tá lotado de dinheiro Nossa Caraca, mano O meu negócio todo tá explodido Ai, ai Não, barra aqui, ó Não, agora Eu não acredito que aconteceu isso, velho Eu tô com 32 diamantes Só que eu não tenho nada pra fazer armadura E eu Também Nossa, 20 XP Mano, eu preciso de madeira, velho Sério Nossa, quem? Mais quatro? Sai, Bob Sai, Bob Deixa eu pensar como que eu vou pegar o XP Vai pro galinha Meu Deus Aqui Galinha, morre Gente, por que vocês estão bugadas? Vocês podem me avisar? Assim, dá uma avisada aqui, por favor Mori Caraca, mano A galinha não morre Meu Deus, cara É, beleza? Quero o XP Que isso, mano? Isso mesmo Que bug, tio Ah, não A galinha foi embora Barra aqui Tem que ter bastante galinha Não, galinha não vai embora, não Galinha, eu te amo A galinha tá fugindo, mano Nem a galinha te gosta de ser, ô, Bibi Pra você ver Como é que esse mundo Cruel e ingrato Galera, a galinha não dá XP Acabei de descobrir isso E agora? Mano, o Bob, velho O Bob vai me matar, mano Ah, tem um botão de spawn point aqui, velho A gente um dia percebe Luke potion Não pode usar Não? Não Ah, não Ah, galera Madeira, por favor, mano Preciso de madeira Não tem madeira Será que Não, mano Será que Isso aqui é madeira? É impressão minha Ah, não é não Ah Não é não Não é não Mano, sério Não vem madeira, velho Já quebrou tudo? Não Falta cinco Então vai Ah, ganhei mais quatro Ganhei mais quatro Vem aquela piramidizinha Não, não, não Sai Nossa, caiu Quase caiu esses trecos na minha cabeça Eu não posso perder isso aqui, velho Putz, eu já tenho que pagar o desafio do total, velho Ferrou Putz Vai ter desafio ainda isso aqui? Ou nem? Não sei Você quer pagar um desafiozinho, né? Qual desafio? Aí Dependendo do que for Não, o público decide não Dessa vez eu vou escolher Dessa vez você escolhe Você vai ter que comer Orégano Tem orégano nos casos? Não Ninguém come essas parábis aqui, né? Não, não Nem eu, mas tem aqui Só comprar Nossa Pera Ah, nem mano Não posso usar Nossa, eu tenho mais três look block, velho Se não vier a madeira eu perdi Ah, não Se eu tivesse uma Nossa Se eu tivesse uma Um arbustro, cara Você já tava ferrado Porque eu peguei Bonimil aqui Pode usar look X? Não, pode usar nada, não Nada de look? Tipo Nada Nada Nem o que vende no NPC? Nadinha Ah, não Nossa Eu tropei uma espada De madeira E eu não sei onde ela foi parar Nó Sério Então vamos pro bebê? Não, pera Deixa eu achar uma espada de madeira aqui, velho Achei Nossa, ainda bem Sério Tudo bem, tudo bem Não tem problema, então Que sorte Vai lá pra ali, então Deixa eu ver, vamos lá Vamos lá, vamos lá Como é que faz pra ir aqui? Ah, eu explodi meus tracos tudo, mano Eu vou ter Posso dar TP? Ah, não, tá aqui Pensei que eu tinha explodido Tipo Pode dar TP Mano Meu mapa tá todo explodido Aí Como é que faz? Aí Arena Ai, meu Deus Eu sou do azulzinho aqui, mano Deixa eu arrumar meus invisos aqui, né Que eu tenho que ganhar isso, velho Você tá com item bom aí? Mano Olha pra mim, velho Olha pra mim, velho Olha pra mim, velho Olha pra mim que você descobre, velho Você é louco, parça Você tá com o que de bom aí? Caraca, só consegui uma calça? Só uma calça? Pergou Tá tudo bem, então Vamos lá, então Podemos? Vai 3, 2, 1 e vai 3 Ah, não, não Aí não, aí é sacanagem, mano Aí não pode 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 Pagar desafio Depois dessa, mano Mas beleza Vamos então Pras próximas partidas Beleza, galera Já estamos aqui na segunda partida Então vamos lá Sem enrolações Tô toda frenética Tô na frenética Dessa vez eu ganho, galera Prometo sim Ganhar não Eu vou ganhar Você vai ver Ah, vai Vamos ver Já ganhei o posto Ah, que legal Dá sorte que vê batata Boa Pensa lá do mal, mano Batata Ai, não, não Pelo menos não é explosão, né Ai, meu Deus Esqueci o jogo de game rule Pode pôr, pode pôr Barra game rule Deixa eu pôr Eita, eu preciso pegar Vou pegar game Peraí, dificult Dificult É melhor Cora que eu morro O que você pegou aí, velho Ah, eu preciso pegar Do que bloco no GM Nossa, deixa eu ver Ah, lembrando Que pode usar Aquela maçã dourada Só não pode usar Do capiroto Não pode usar Do capiroto em ação É, mas pode usar Normalzinha Ah, então Demorou, mano Que vai dar Ai, mano Tô falando Pra você que eu vou ganhar Essa daqui Puts, velho Não, morri duas Na seguida ainda Olha isso Ai, você tá bem É, mano Tô ótimo agora Não Olha ele Que foi, velho Mano De novo Como assim, velho Sério Dessa vez eu consigo Item de look agora Mano, só vem item de look Tipo Quando eu preciso lá Em outros vídeos Item de look não vem Mas aqui vem muito Olha lá Tá vendo Isso é nerd de Deus Não sei o que você tá falando Ah, só porque Só porque Só porque essa é a menina Só porque Só Não Aí não, mano Aí não, mano Não, mentira Dois luck villagers Ai, meu Deus Trava o teu Deu super villager também De uma vez Vai, vamos Se ferrou Não Droga E aí Mano Foi bem? Você se ferrou Me ferrei? Você se ferrou Mano Eu nem sabia Eu vou plantar isso aqui Você nem vai ver De onde eu vou te atacar Você nem vai ver De onde eu vou te atacar Ah, não Você pegou Ah, não Ela pode Não, não Nossa, um osso Nossa, GG GG, GG Caraca, que sorte Graças a Deus Um osso é sorte, velho Mas é sorte Nossa Eu também tenho Mas é dourada, parceiro Você acha que você tá bem? Nossa, tem uma cartinha Table ali Caraca, tem uma cartinha Table ali Eu não tinha percebido Aonde? Sério, isso? Obrigado por me falar Não, mas não pode usar Criar o crafting table Não pode usar Tem que conseguir madeira É, galera Quando vocês forem fazer mapa Assim, pra poder Pra gente poder jogar Não coloca nada de madeira Tem que virar sorte Autar de encantamento Chupa o mundo Ai, meu Deus Não, não, não Não, não Sai lá Caraca Beleza Obsidians O que eu vou fazer Com Obsidian Nada Meu Deus Agora Espadinha de ourinho Bonitinha Você fica de boa Deixa eu subir aqui, mano Nossa, espada de ouro Você tá ligada Que é a mesma coisa Que uma de madeira Só que quebra mais rápido Que de madeira, né? Sério? Aham É muito lixo A espada de ouro, velho Ace, velho Por que que eu Mano, mas ouro é tão bom Picareta de ouro Por favor, venha, diamonds Ah, é Não dá pra quebrar diamonds Com picareta de ouro Ave Maria Vai Vai Sai, então, mano Tranquilo, então Eu tô pronta Você tá pronto? Ainda não Ainda não, calma Faltam aí Seis look blocks Tá, então vai Peraí Ai, meu Deus Sai, sai, sai Ai, falta duas agora Mais uma Olha lá, velho De novo Item de look, mano Nossa Que triste Sério Calma Agora vai Agora vai Agora vai, mano Cadê você, Lu? Cadê você, Bibi? Eu tô indo pra arena Você tá na arena? Que legal Você tá na arena? Clica lá no botão da arena Spawn Arena Pronto Cheguei Cheguei, cheguei, mano Cheguei, chegando Tô aqui, Tô Calma aí, ó Peraí, peraí, peraí Eu sou do cenário Calma, calma Calma aí Eu olhei errado aqui Agora você não ganha, não Hum, será? Certei Peraí, deixa eu arrumar um inventário aqui Não Não, não, para Socorro Joguei que eu não podia ter jogado fora Não Bu Você jogou Você jogou maçã Ah, era do capiroto? Aham Tá Não, do capiroto não pode, né? Tá, vai Três Peraí, calma, calma Deixa eu Por que toda vez você expola gato, véi? É, eu que tenho gato, mano Bom, vai, pera Não, calma Vai pro seu lado lá Podemos, então? Pode, pode Três, dois, um E vai Mas é burro demais Você tá com o peitoral, animal Relaxa Mãe Certo Meu Deus Serve isso, mano Você é a pessoa mais inteligente que eu já vi na face da terra, mano Mano, mano Mas você tava muito forte, véi Eu só tava com uma espada de pedra Não Eu tomei três por cê e morri Ai, galera Beleza Então vamos pra última ronda Tá um a um Quem ganhar a próxima vai pegar um desafio, beleza? E a gente vai decidir Beleza, galera Estamos prontos aqui pra uma três Treinceira Treinceira partida Boa Parabéns, Gui Então vamos lá, vai Já comecei aqui Vou ganhar Ah, vai Você tá lembrado que quem der a maior sorte aqui Nessa última aqui vai ganhar tudo e vai Quem perder vai pagar desafio E eu tô ligado que dessa vez o Poki vai perder, galera Porque Ah, não Você não tinha colocado pra nunca ficar de noite? Ah, porque Spawnou aquele estreco, mano Aê GG Nossa, Poki Não Ah, GG Lembrando que não pode usar o Crash Tempo que tem lá Tá Ah E aí Ai, galera Pitoral Sai, 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 morcego Eu quero quebrar Ah, um luck pode usar? Não Ah, aí não, mano Aí não, velho Nossa, duas são luck seguidas Sai daqui Quero quebrar esse luck box Três luck seguidas Só você fala que não pode usar Nossa 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 Não, pode me matar agora, bruxa desgraçada Aqui, beleza Nossa Dá dificult Diamante Dificult, você quer? Aham Zero Aí, beleza Diamante, diamante, diamante Nossa, velho Em nome de Jesus vai vir uma Vai vir uma Ah, não pode usar itens de luck É É Em nome de Jesus vai vir uma É, meu cara Nossa Tem que vir Nossa Nossa Sai, galinha Você acha que eu gosto de você, amiga? Já tem muitas amigas galinha No mundo Não precisa de mais Nossa Nossa O Pock nem deu um tapa na cara das inimigas agora, não É Isso aí Pra entrar em choque, mano Ai Tá em choque Sai Para de gritar comigo, villager Nossa De amor Peitoral e calça Ah, não Sai de brincadeira Aí, galera E agora E agora E eu venho com isso aqui achando que eu tô mal bem, tá ligado? E ele vem, joga Não Peitoral e caixa de mim Madeira, pelo amor de Deus Vem madeira Nossa Vem um baúzinho, um baúzinho Por favor Maçã dourada Nossa Cê é louco, tio Cê é louco, tio Amo Essas palavras, parça Mano Não tá vindo Cara, preciso de madeira Por favor, madeira Beleza Preciso de XP em madeira Não É diamante Pra você ir, aposto Tem uma técnica de pegar madeira que você não tá ligado Tem? Tem Aqui tem? É, você tem que pensar, né? Cê é louco, tio Ô Começa suas palavras É tipo uma técnica, tá ligado? Mas você tem que pensar Não Vou ter que pensar aqui, mano Qual o jeito mais fácil de ganhar madeira? Qual o jeito mais fácil de ganhar madeira? É Vai ser sendo um lenhador É, isso é uma boa opção Mas não é isso que eu quis dizer E agora? Vai, vai, vai Poção, sem ser de luck Não Agora você me deixa na curiosidade, mano O que eu preciso fazer? Valeu, falou Poção Nossa Jesus Pera aí, mano Precisa de pegar o máximo possível Mano, onde é que você tá falando que tem madeira aqui? Não tem madeira aqui Não, não é que tem madeira Você tem que pensar em um bom jeito de pegar madeira Um bom jeito de pegar madeira? Tem um bagulho que dropa É É Tem alguns que vem monstro Tem alguns que vem É Que vem aqueles corantes Inclusive o O O Bonimil Sim E tem alguns que vem muda de planta Então Pega muda Bota Bonimil Tem vezes que faz isso E ninguém fica As pessoas ficam se perguntando por madeira E cadê a madeira? Tá na tua casa Só que você não prestou atenção Entendeu? Aí você acaba se ferrando Por causa disso Tem Eu joguei as As músicas que vem Eu joguei fora Só te digo uma coisa Galera Só diga uma coisa O Poké Vai perder Eu vou perder E a certeza absoluta Boa nada, parça Você é louco, hein, tio? Você só perde Você só ganha de mim Se você tiver fundindo E for hack Eu tenho três itens de Dima Espada Peitoral E calça Não Peitoral Tem o peitoral Capacete E a calça Beleza Eu tenho Espada Peitoral Capacete Calça E bota Beleza, galera Estamos prontos aqui Pra jogar na final E pra ver quem vai ser o Zika do rolê Então, cara Assim, ele tá meio que empatado Só que ele tá com maçã Então vai dar uma ferradinha Então podemos? Pode, pode Três Ah, você tá tirando O que foi? Você tem que espada de diamonds Eu tenho espada de tudo aqui, tio E ainda sobrou uns cinco diamonds Você quer? Não, eu quero madeira É uma pena mesmo Vai Vamos lá, vai Três, dois, um Valendo Otário Toma maçã, toma maçã, galera Toma maçã, não vale Você não vai conseguir Você não vai conseguir Você não vai conseguir Se espada é muito ruim, velho Vale isso, mano Ah, não dá nem dano Não sei, mano Já era Perdi Perdi Ah, não, filho da mãe Ah, não, filho da mãe Não Bum Nossa, o cara nem explodiu o mapa não Falou Esse cara é muito ruim Mas, beleza Dá TP Dá TP Dá TP Dá TP Você aparecer no final Só pra ter um crédito assim, tá ligado? Só pra Dar aquele crédito assim Não, não Não Boa, eu dei TP pra mim mesmo Eu sou muito inteligente, cara Agora você dá TP de novo Pra você Eu preciso ir pra você Pronto Aí, muito bem Beleza, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa seu like O O Poki vai postar um vídeo Quer dizer Eu vou postar um vídeo No meu canal Daqui um tempinho Dele pagando o desafio Beleza É isso aí Nossa, eu vou te matar na F5 É nóis, mano Eu vou te matar na F5, ó Nossa, eu tô na F5 F5 ainda, velho Nossa, se eu te matar assim Você é muito lixo, velho É claro, né Você nem tá forte Você nem tá ao P, né Mano, eu tô Eu tô na F5, F5, velho Eu tô te vendo de costas, tá ligado? Ah, tá Sério? Tô te veram Ai, meu Deus, galera Ai, meu Deus Vai Mas é isso aí Se inscreve no canal do Poki Que vai estar na descrição Um beijão Um beijinho pra vocês e Falou Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau